Eu comprei a base da Mari Maria e vou testar aqui com vocês. Essa daqui é a cover-up, a base da Mari Maria, na nova embalagem. Eu nunca testei ela nem na embalagem antiga, então vamos ver o que eu vou achar de primeira impressão. Eu peguei a base na cor 3, eu não sei se eu vou acertar no tom, mas provavelmente sim. Eu comprei ela pela internet e paguei R$39,90. Eu achei um preço em conta, porque eu sei que essa base tem uma cobertura bem potente. Vou colocar ela direto no meu rosto aqui. A embalagem é um pouquinho dura de apertar. Hum, tem um cheirinho super suave de base, assim mesmo, mas bem de boa. Eu achei a consistência dessa base bem ideal, assim, não é muito líquida e nem muito grossa, do jeito que eu gosto. E eu vou espalhar metade do meu rosto com a esponjinha. Eu apliquei a quantidade mais ou menos que eu aplicaria normalmente, assim, qualquer outra base. A minha primeira impressão aplicando com a esponjinha desse lado já foi bem positiva. Agora eu vou com o pincel desse outro lado aqui, que eu achei que ela ficou super uniforme. Gostei bastante, eu gosto de base que deixa o meu rosto assim. E ela não transfere quase nada. Ó, se eu aperto, vocês podem ver que ela sai um pouquinho, mas é muito pouco, assim, gente. É super aceitável pra uma base. E ela tá molhada aqui, ela não tá selada, né, então super normal. Nem desse lado que eu apliquei com o pincel eu achei que ficou marcando, então eu gostei. Agora eu vou testar se ela faz uma segunda camada, porque eu prefiro. Vou tentar fazer uma segunda camada aqui nessa área dos olhos, como se fosse um corretivo mesmo. Que geralmente eu faço isso com as minhas bases, quando eu não quero usar uma coisa tão pesada. Super construí uma segunda camada, ficou muito bom. Eu vou finalizar essa pele com pó e vou ficar com ela o resto do dia inteiro. E vou deixar ainda nesse vídeo o feedback pra vocês. Eu acho que eu encontrei exatamente o que eu tava procurando numa base. Uma coisa que deixa ainda aquele aspecto de leve e viçoso, mas que cubra as minhas imperfeições do jeitinho que eu gosto. Então é isso, me diz aqui nos comentários se você já experimentou essa base, o que você achou. Manda esse vídeo pra algum amigo e até a próxima. Tchau! Tchau!